Aqui é o nosso emissor, certo? Nós temos duas opções aqui. Posso consultar um documento emitido previamente ou incluir um novo documento. Aqui eu posso escolher se eu quero condensador, se eu quero cliente, EF, 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 etc. Esse emissor é bem básico, ele é um emissor simples. Entrei no emissor, aqui eu lanço. Aqui é uma forma de lançar rápido, tá ok? Eu vou colocando o produto, e vou inserindo, e vou totalizando, ok? Ou posso fazer o lançamento mais detalhado. Eu tenho outras informações aqui que eu posso entrar, entendeu? E posso visualizar também informações detalhadas sobre a tributação. Feito. Atualizou, para me ver os itens que eu tenho aqui, ó. Itens. Tenho aqui, totalizadores de documentos. Informações sobre CPF, tal, tal, tal. Ó, por exemplo. Cliquei aqui, ele abre aquela tela lá, ó. Tributação, tá vendo? Cliquei aqui, ó. CMF, ó. Partilha, FCP, o que tiver. Certo? Aqui na versão nova do WebDev, do WebDev, é possível fazer isso. Vai clicar do lado de fora, ele vai fechando os forms, ó. Tá ok? Aqui eu vou finalizar vendo, ó. Quando eu finalizo, aí ele faz a emissão do documento fiscal, mas não é o caso. O que eu quero agora é que eu não posso fazer, fazer os, os, essa operação. Aqui é sobre a forma de pagamento, ó. Ok? Transportadora. E assim, por diante. Deixa eu retornar a tela aqui. Deixa eu botar nessa venda aqui. Deixa eu pesquisar um documento anterior aqui. Deixa eu botar aqui. Primeiro do 1, 2 mil. Ó, tá vendo? Tem uns documentos aqui, ó. Entrei num documento que foi emitido anteriormente. que foi emitido anteriormente, ó. Certo? Deixa eu conseguir imprimir esse documento aqui. Como eu tô num local aqui, possivelmente ele não abre, ó. Mas... Aqui ele não imprimiu porque eu tô no módulo local. Porque ele pega um URL, certo? Posso baixar, posso mandar e-mail, etc e tal. Esse é um missãozinho simples que nós temos aqui, que roda todo em um web, 100% webdeb, sem nada por fora. Viu? Todo responsivo, inclusive, ó. Você pode rodar ele responsivo aqui, que ele vai ser... normal. Tá ok?